Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu like, que eu sei que vocês já deixaram o like aí para ajudar o nosso trabalho. Sei que você que também chegou aqui é novo nesse canal, ainda não ativou sua inscrição, eu sei que nesse exato momento você vai ativá-la agora e vai ativar a primeira opção do sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que vamos falar aqui no canal. O sucesso deste canal devo a todos vocês, sem vocês isso aqui não aconteceria. Olha só, em dois minutos e meio vou responder perguntas de internautas, de inscritos aqui do nosso canal que estão curiosos para saber mais informações sobre o caso da Lucilene. Na proporção que as informações forem chegando para a gente aqui, a gente vai respondendo para vocês. E a primeira pergunta que eu quero responder para a primeira internauta aqui, a nossa família, né gente? Vocês são nossa família aqui no canal, é da Divina das Graças, tá? Ela pergunta, Léo, quando o cidadão vai vir para São Paulo? É uma pergunta que todos nós queremos saber, tá bom Divina? Já um abraço para a senhora, um abraço para toda a sua família. Olha, até o momento Divina, Vanderlei Menezes continua detido, tá? No estado de Goiás, ele continua preso à disposição da justiça e a justiça vai decidir aí, tá? O que será feito com ele. Na verdade, a polícia ainda busca mais informações, certo? Se houve a participação de mais alguém no crime que aconteceu no ano de 2019. Um crime que aconteceu com a empresária Lucilene Maria Ferrari. E passaram-se aí um ano e alguns meses para encontrarem a ossada. Depois que a ossada foi encontrada, passaram-se aí dois anos e quatro meses para sair. Alguns meses, né gente? Um ano e alguns meses, por exemplo. Um ano e oito meses encontraram ali a ossada, um exemplo, né? Com alguns meses depois que esses meses completaram aí dois anos e quatro meses por aí, saiu o resultado do exame, tá? Que foi confrontado aí a arcária dentária de Lucilene com a da dona Luísa, se não me salve engano, tá? Então, o que é que acontece? É... A polícia prendeu Vanderlei e, de fato, de fato, não sabemos ainda se ele será transferido. As informações eram que ele seria transferido para São Paulo, mas até o momento ele está em Goiás, tá bom, Divina? Então, respondendo a pergunta da senhora, ainda não tem data certa para a transferência do Vanderlei. Ele está a cargo da justiça e a justiça tomará as providências, tá bom? Esse vídeo passamos de dois minutos e meio, porque a pergunta foi pertinente para este momento. Então, ó, muito obrigado pela sua audiência, um beijo e até a próxima.